Quem foram todos os Jinchuriks da época do Naruto? Shukaku, uma cauda. Seu Jinchurik era o Gaara, mas sinceramente, no clássico não dava nem pra saber quem era a besta. Pense no moleque ruim, mata a Tabe, duas caudas. Seu Jinchurik era a Yujito Ni. A Wolverine do anime foi uma das personagens mais habilidosas em usar o poder da besta, sendo uma das únicas que foi capaz de se transformar completamente na sua biju. Três caudas, Izubo, principal de Jinchurik. Yagura foi o ninja mais jovem da história a ser escolhido como Mizukage, o moleque devia ser o capetinha. Son Goku, quatro caudas. Principal de Jinchurik, Roshi. Esse bicho virava basicamente um vulcão humano estilo Akainu. Kokuo, cinco caudas. Principal de Jinchurik, Han. Era um brutamontos que ganhou fama na segunda e terceira grande guerra ninja pelos seus feitos. E com a sua besta ele ganhou a técnica de vapor, que eu não sei nem pra que diabo serve, mas era isso. Seiken, seis caudas. Principal de Jinchurik, o Takata. Esse aqui é o mais sem noção de todos, foi literalmente um dos filhos mais sem graças de Naruto. O cara é o seis caudas e o poder dele é usar bolinhas de sabão. Sete caudas, Shomei. Principal de Jinchurik, Fu. Era a borboletinha da galera. Basicamente, a besta dela servia pra ela poder voar por aí. E ela também tinha o pó sonífero do Butterfree. Oito caudas. Principal de Jinchurik, Killer Bee. Dispenso apresentações. O Jinchurik mais habilidoso de todos. E o cara que limpou o chão com a carinha do Sasuke sem pena. Nove caudas, Kurama. Principal de Jinchurik, Naruto. Tinha Zumak. Tinha Zumak.